E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui para mais um vídeo de arena no Plants vs Ombs 2 No vídeo de hoje, nós vamos tentar criar alguns decks para o torneio, o último torneio da arena da Enrosca Cova Beleza? Se você quiser ver as outras arenas que eu já completei, é só clicar no card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link para o Discord do canal, se você quiser entrar Se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais Beleza pessoal? Seguinte, luta do zumbão aí, né? Enfrentar o zumbão Tem essa imagem aqui, mano, olha isso aqui, mano Enfim, deve ser algum vídeo, né? Hack aqui, ó Eu não vou clicar no que vai que abre vídeo aí, né? Aí, ó, que doideira 10, 35 Tem a touquinha aqui atrás, tá vendo? Olha o jogo, mano Essa touquinha fica aparecendo e o jogo não lança nunca É brincadeira, viu? Vamos ver se é alguma coisa da loja Talvez alguma coisa na loja Quem sabe, né? Deixa eu vir aqui Não sei não, hein Pegar o item grátis aqui Beleza Especial, deve estar aqui, ó A gente vai melhorar em Rosca Cova Agora Não sei, deve ser algum vídeo aquilo lá Vamos melhorar em Rosca Cova Que eu consegui cópias dela Pra evoluir Aí a gente vai criar os decks Eu acho que eu não fui rebaixado Mas, né? Sei não, vamos ver Tá aí, em Rosca Cova A gente vai evoluir pra fase 2 Na fase 2 ela ganha 300 de vida 100 de dano Ela ganha também Aumenta o dano da névoa Deve ser isso Enfim A gente melhora Dá pra melhorar mais uma vez? Dá Então vamos lá É Vai pra mais 300 de vida Mais 100 de dano E é isso Bora E aí Paramos por aqui Beleza Vamos lá então Vamos jogar Foi abrir a loja Não sei por quê Vamos ver Acho que eu não fui rebaixado Mas tenho muita certeza não Beleza Não fui rebaixado Bora Vamos ver se eu consigo achar alguns decks Também pra usar nesse último torneio É Último torneio 3 minutos A gente tem 1800 sóis Pra gastar Certo É Tempo E ervilha é vantagem Eu não vou ficar muito feliz não Que o jogo deve ter colocado Algum bobo da corte aí, né? Enfim Mas ervilha contra o zumbão Meu amigo Já sabe, né? Já sabe É Vamos então Tô sem nenhuma vitória aqui na sequência Bora Se puder Deixar o like aí galera O like ajuda demais Beleza Eu iniciei ontem Uma nova série Na série de Rayman Legends Fizemos o Rayman Origins Começamos ontem Por Rayman Legends Tem algumas coisas aqui no campo Esses quadrados É interessante usar A esmagadora neles Não tô vendo O bobo da corte Mas pode aparecer do nada aí A verdade é essa, né? Por enquanto eu não vou produzir sol Eu vou ir na boa Eu vou fazer o seguinte Vou fazer um deck perfurante Onde eu vou Colocar aqui Brabo lá na frente Vamos tentar chegar na sexta vitória Beleza? Chegando na sexta vitória A gente vê a média de pontuação Eu volto E começo a fazer Os decks Só com plantas Do modo história Beleza? Se você tiver um deck Deixa aí nos comentários Certo? Vou fazer o deck aqui Já já eu volto Tô de volta, galera Fiz esse deck aqui Que brabo, né? Eu peguei a esmagadora Porque, né? Fazer ela ali no quadrado de poder Ela vai ativar Esse quadrado de poder Por completo Ele tem um limite Eu acho que é 3V Se eu não me engano Enfim É... Aí você colocando a esmagadora ali Ela vai ativar E você não vai perder Nenhum Quadrado de poder Tem uma questão Que é o seguinte Você pode usar esse quadrado de poder Pra produzir sol também, né? Mas vamos assim por enquanto Beleza? Eu não vou poder fazer a menta primeiro, né? Agora não vou poder fazer Ó, vamos com calma Pra ver O zumbão tá ali, ó Faz a esmagadora E ela já começa A bater no zumbão lá, ó E ela vai usar aquilo ali Por completo Daqui a pouco ela volta pra lá E ativa de novo É assim que ela funciona Voltou Já ativou Já foi de novo Então Você vai poder usar todos Os quadrados de poder aí De uma vez Né? Sem deixar nada sobrando aí Digamos assim Vamos ver se tem... Ó Tem muito sol, hein galera Já tem muito Já tô vendo que tem muito sol O zumbi tá dropando sol, não é isso? E com relação a adubo Nós temos o quê? Nós temos 3 adubos aqui Né? Pra gente usar aqui de início E não sei se Acho que não vem adubo do zumbi não Vamos esperar pra ver Mas Eu acredito que não Né? Aí, ó Vamos com calma Então a produção de sol, galera É de boa, hein? Produção de sol é de boa Não precisamos produzir sol Neste torneio Então aqueles quadrados de poder ali Eu vou usar mais Ela é esmagadora mesmo Isso aí é brincadeira Talvez eu use alguma outra coisa Mas Tá vendo? A esmagadora é a melhor opção Ela vai atacando lá na frente Né? Vou até acelerar aqui Que eu acho que deu pra ver Como é que funciona essa arena Peguei a vinha Mas vocês sabem que Nesse torneio Classe explosiva é desvantagem Mas a vinha mesmo sendo desvantagem Ela é boa Né? Ó A pontuação do oponente tá alta, hein mano Rapaz Nesse torneio aqui Aqui ervilha é vantagem E eu não tô vendo O bobo da corte Então Então Tá meio óbvio Esse torneio aqui Mas enfim Vamos seguir, né? Agora sim Tá terminando de ativar ali Os quadrados de poder Usou tudo Tá vendo? Você não desperdiça Nenhum quadrado de poder Você pode usar Quando eu for fazer o deck de ervilha Eu devo usar o tronco ali Tá ligado? Né? O tronco ali pra Peraí que o zumbi Tá invadindo Que isso Eu uso o tronco Pra ativar o adubo dele Né? Nesse tipo de torneio Galera Torneio com adubo ativado Torneio com adubo ativado Não Torneio de zumbão O que dá ponto É você causar dano no zumbão Se você focar em causar dano no zumbão Você vai ganhar um ponto maneiro Se você ignorar os zumbis E só causar dano no zumbão Sua pontuação vai ser maneira Certo? É Nossa Eu perdi o cara ali com Uma Batatamina Domínio 18 Velho Rapaz Né? Ó Eu já vou falar galera Acho que esse deck nosso aqui Não vai ser bom Porque a gente tá na primeira vitória E o cara fez 1.600.000 Mas vamos seguir Vamos seguir Pelo menos demos a ideia aí De usar a esmagadora ali Nos quadrados de poder Né? Já já eu volto Estou de volta galera Vamos por daqui sombrio aqui Vamos ver Se vai funcionar bem Né? Peguei ali a esmagadora Porque Não vou deixar esse esquadrado de poder ali Sem ser usado Né? Vem pra cá Vem pra cá Assim Vamos nessa E aqui é o seguinte Vou tentar ir controlando o campo E conforme o tempo for passando Eu vou tentando causar dano No zumbão ali Beleza? Eu vou até acelerar o vídeo aí Porque não tem muito o que ir, né? Mostrado diferente não Já já eu volto aí Até a próxima Tô de volta, galera, olha aí, rapaz Sete milhões, oito milhões, né? Olha aí É que o oponente fez cinco, né, mano? Esse torneio é muito... A pontuação é muito alta, né? A média aí é muito alta Desse torneio Fizemos oito, o oponente fez cinco Pô, mas o que que é? Tudo da hora agora? Mesmo deck que o meu Quer dizer, a mesma ideia de deck Mais ou menos ali, né? Fez um deck sombrio, mas Enfim, o nosso deck fez mais ponto mesmo Não sendo um domínio 19 E um domínio 11 Ah, fala dele, né? Vamos seguir, vou fazer mais deck aqui, galera Mano, esse deck aqui, velho, mano Segunda vitória, cinco milhões esse cara fez, velho A média, eu tô vendo que a média vai ser o quê? Quinze? Ui, né? Já já eu volto aí Tô de volta, galera, ó Deck de canhão Tô com a menta ali Vamos nessa e vamos ver Geralmente, quando o zumbão ele se dá bem Vamos ver, né? Tô com a menta ali Tô de volta, galera, ó Tô quase perdendo, velho Eu tenho que matar o zumbão mais uma vez Se eu não matar, já era Morre o zumbão Boa Acho que... Quer dizer, eu não sei, né, velho O oponente não pode Matar o zumbão mais uma vez, não Não, eu tava com a menta aqui e não usei, velho Não mata o zumbão... Ah, tá de brincadeira Eu tava com a menta e não usei Peidei na farofa, velho Peidei na farofa É burro, né? Mas tá aí Perdemos, mano O cara fez 11 milhões na terceira Deck de ervilha Não tem muito o que ir, né? Enfim Tá aí, esse deck Não é bom Porque a pontuação do deck de ervilha tá muito alta Aí ele meio que sobe a média da arena toda É mais ou menos isso, né? Não era pra eu ter perdido aqui Brincadeira, né? Mas vamos lá Vou criar mais alguns decks aqui Já já eu volto Tô de volta, galera Seguinte Peguei esse deck do modo história Eu vou testar alguns decks do modo história agora Depois que a gente chegar Numa sequência de vitórias altas Eu volto a testar lá aqueles decks Com as plantas mais fortes Beleza? Vamos lá Então Primeiro é o seguinte Acho que esse aqui é a ideia interessante Eu não posso Fazer o tronco antes, né? Tem que fazer depois Vamos nessa Vamos ver se dá pra Montar o campo rapidinho Era pra eu ter feito O negócio ali não fiz Eu peguei essa proteção pra usar ali na frente E não usei Mas pode ser que funcione sem ela Vamos ver, ó Deck do modo história Acho que eu posso até acelerar aqui Zumbão não vai muito longe não, galera Tá aí, ó O tronco tá pronto Agora Encher Com a tripla ervilha Beleza Se der problema lá no tronco A gente vai E repõe, né? Repõe de boa ali Faz a reposição Vem aqui Aqui E aqui Conseguimos Não tive problema em montar O campo Vocês viram aí Posso até fazer aqui na frente, ó BT Guarda Tá aí, ó Do modo história, né? A BT Guarda tá ali Se tiver algum problema Ela resolve Tá aí, ó Não tem nem muito o que fazer mais no deck O que eu faria, na verdade Pra melhorar ainda mais esse deck Você tira a Batatamina Tira a Noz ali Explosiva E coloca o Quadranabo Que você faz o Quadranabo aqui atrás Você vai ter só pra fazer aí E depois você usa o adubo E vai ter muito Ervilha sendo jogada Então Esse deck ficaria ainda mais forte Eu não vou repetir esse deck fazendo isso Porque eu já expliquei como é que funciona, né? É só você mudar aí E ir fazendo o Quadranabo aqui Porque chega um momento Que você não precisa fazer nada, né? Esse deck é automático, tá ligado? Não é automático Porque eu tive que mexer nele no início, mas Depois de um tempo ele se torna Um deck automático Tá aí, ó 23 milhões 24 milhões 25, né? E eu fico feliz quando acontece isso E é um deck bem simples Então eu acredito que a maiorinha de vocês aí Vai poder usar esse deck, né? Vou seguir Vou fazer mais decks aqui Já já eu volto Tô de volta, galera, ó Bulboliche Vamos ver Tô aqui com um deck Mais um deck de modo história, né? Mano, o Bulboliche é o seguinte Ele não precisa do tronco Então, né? Você pode até pegar em finós E fazer em finós É melhor Você pega em finós E coloca aqui no quadrado de poder De vez em quando Quando você ver que vai dar ruim Você vai e coloca, beleza? Eu faria isso Vendo aqui melhor Eu faria isso Mas vamos lá É isso Vou... Tem uma tatamina também Mas enfim Vou acelerar Vou tentar Encher aqui Pronto Vamos ver o que vai dar Tô de volta, galera Tá aí, ó Fiz o quadrado de poder Para não jogar só fora Fiquei controlando ali Com a BT Guarda ali também Tá aí 15 milhões Tá bem abaixo do outro Né? E eu achei esse deck Mais trabalhoso Por conta também do quadrado Se for fazer quadrado no outro Também vai ser um pouquinho Mais trabalhoso O outro sem quadrado Fez mais do que esse aqui Mas esse aqui Pelo jeito é um bom deck Vou tentar chegar na sexta vitória Para ver Né? Tá o deck de canhão Nesse 5 milhões Fizemos 17 milhões Mais um deck do modo história Funcionando bem Eu acho que esse aqui Vai funcionar bem Que eu tenho que ver a média ainda O outro de 23 milhões Eu acredito que Seja um bom deck Já não é possível Que a média seja Acima de 23 milhões Né? Vou seguir aqui Já já eu volto Bom galera Agora eu tenho que começar a pelar Para não correr risco De não chegar na sexta vitória Né? Então eu já peguei aqui Trapa e ervilha Vou fazer o tronco Depois se começar a partida Ali na frente Tô com a menta De ervilha também Faz assim primeiro Faz assim Vou fazer 4 Porque eu tenho que começar A fazer tronco Vamos nessa Vou fazer o tronco Ali na frente Vou tentar encher Com o máximo de buboliche Vamos ver se vai funcionar Tô com o máximo de buboliche Bom gente Tô com a menta E aí Tô com a menta Tô com a menta E aí Tô com a menta Tô com a menta Música E aí Tô com a menta Tô de volta, galera Bom, tá aí, ó Né Eu acho que funcionou, velho Tá aí 33 32 32 Tá aí, bom Vamos seguir Vou abrir essas pinhatas aqui Vou seguir no deck de ervilha Porque eu preciso vencer, pelo menos pra chegar na sexta Depois de chegar na sexta A gente já fica de boa, né Já já eu volto aí Tô de volta, galera Tá aí Bora, né Eu acredito que esse aqui vai ser um dos principais Ou o principal Eu preciso vencer essa partida E vencer mais uma depois Aí sim Eu vou ficar de boa Pra poder testar mais decks Do modo história, né Se eu encontrar algum ali Já já eu volto Tô de volta, galera E aí está, mano Não tem muito O que falar Tá aí Eu fico parecido com o outro, né Sem muitos problemas Ficou um pouco melhor que o outro, não é isso? Acho que ficou um pouco melhor O oponente fez 14 milhões, velho Estamos na quarta vitória O oponente fez 14 milhões, velho Essa próxima agora eu tenho que vencer E aí, beleza Aí eu venço Vou tentar, né Aí depois eu posso, né Ficar de boa Mesmo se eu perder Eu consigo ver A média de pontuação Já que essa aqui vai ser, digamos A mais importante Eu preciso vencer E a mais difícil Eu vou apelar um pouquinho mais Só um pouquinho Né Vamos aqui, ó A gente tira a tripla ervilha E vem com o mega Metal ervilha Aí recarrega Faz um Dois Três Vamos nessa Vamos ver se dá pra vencer Vamos lá Tchau Tchau Tô de volta, galera Aí, ó Tá até travando aqui, velho Tá aí Vai fazer a pontuação parecida, né Com os outros Vencemos Mano A média não é essa Ainda não estamos na média Porque essa aqui é a quinta vitória A média tá na sexta Ô, louco, velho 22 milhões Fizemos 32 milhões Mano, acho que esse é disparado Torneio que A média é a mais alta Tinham torneios antigamente Que tinha arena Que eu acho que uma eu cheguei a fazer 49 milhões Não foi com a Com a perupulta, não foi? Lá atrás Só que aqueles torneios Eles tinham a perupulta Que era acima da média E as outras plantas Suave Então só quem tinha a perupulta Tinha Essa vantagem toda Aí a média de pontuação Daqueles torneios Era mais baixa Do que os 49 milhões Que a perupulta fazia Eu acho que 49 milhões Se eu não me engano Aí, mano Aqui não Aqui Qualquer um pode fazer muito ponto Muito por conta do deck de ervilha Eu mostrei ali o deck Do modo história pra vocês De ervilha Fez 24 milhões Então Qualquer um pode fazer um deck maneiro Aí Aí a média de pontuação Vai lá pro alto Vai lá pra cima Nem chegamos na média No caso Já fez 22 Enfim Vamos seguir aqui Agora sim Eu vou ver a média Não importa se eu ganhar Ou se eu perder A gente vai conseguir Ver a média Então eu vou testar Alguns decks aqui É Mano Eu não sei nem se tenta Deck do modo história Melhor do que aquele de ervilha Acho muito difícil ter Vou tentar aqui achar Já já eu volto Tô de volta galera Tô aqui com vagem Será mano Que é melhor que o deck Da triple ervilha Bom Faço isso Posso fazer até mais dois aqui E aí começa a fazer o tronco Depois vou tentar encher de vagem Acho que nem vai dar pra encher Muita vagem que dá pra pôr Vou tentar O máximo possível Vamos ver Fica quietezo Bom Olha Tô de volta Eu cometi um erro Cometi um erro Não era pra eu ter feito a vagem lá atrás Tá vendo As covas O que você tem que fazer Inclusive uma dica aí Que eu acabei percebendo Aqui agora Quando for fazer a ervilha Faz o deck Faz o tronco ali E a ervilha Já aqui Na segunda camada Pra você evitar Esse problema das covas Olha como é que as covas Atrapalharam Tá ligado Então você faz Eu vou fazer agora Só tô adiantando aqui Pra ver a média de pontuação Você faz aqui a ervilha Faz o tronco E a ervilha Já na segunda camada Pra você não ter problema Com as covas Beleza Porque tá vendo Ficou um monte de cova ali Aí deu problema Foi até bom isso ter acontecido Que eu não tinha visto isso não Não tinha acontecido antes Então Tá aí mais uma Ideia aí né Isso aqui Vamos ver pelo menos a média Mano A média vai passar dos 20 e pouco Mano 23 Claro que depende Da sua arena Se você tiver um torneio Numa liga mais baixa A média vai ser menor Olha isso galera A média É Mano 29 Sai fora Ô louco Aquele deck De tripla ervilha Do modo história Ele faz o que 24 Que ele fez Acho que ele fez 24 Não chegou na média Mas enfim Acho que pra quem não tem Planta sem ser do modo história Aquele deck É o melhor que tá tendo Que eu pensei aqui Eu vou testar esse aqui de novo Certo Aí eu vou fazer do jeito Que eu falei Vou colocar A vagem já na segunda fileira Acho que é melhor Vou fazer aqui E vamos ver Se vai dar certo Tô de volta galera Tá aí ó É isso aí Vamos nessa Não vou ter problema Com a cova agora Né Talvez quando eu for Ir pra trás Criar um negócio ali pra trás Aí eu posso ter um problema Boa Vamos ver se vai funcionar Isso aqui Vamos por que Vamos Para Vamos 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 Tô de volta, galera É, realmente não Não dá nem pra comparar com o da Tripla Ervilha, né Não teve um desempenho muito bom, não Essa pontuação, 10 milhões, não é uma boa pontuação 11 milhões É ruim Tá aí Bom, vamos seguir, vou tentar fazer aqui Acho que o melhor, velho, pro modo história É aquele de De Tripla Ervilha, mano É aquele que fez 23 E eu preciso de mais Preciso de mais Deixa eu ver aqui Eu posso? Fazer algumas alterações Ver se ele faz mais ponto Posso pegar, talvez, colocar o Bulboliche na lateral Vou encher Ao invés de Tripla Ervilha A gente enche com Dupla Ervilha Mas eu acho que a Dupla Ervilha não vai Será, mano? Será? Vamos fazer esse teste? Vamos ver A pontuação Dessa forma Tá, então o que a gente faz? A gente vem com A Dupla Ervilha Assim Dá pra fazer até mais uma E vamos nessa Não sei não Acho melhor a Tripla Ervilha, né Porque sai 3 Aqui sai 2 Mas vamos ver Tô de volta, galera Mano Até que tá ok Eu achei que ele faria menos pontos Não isso tudo aí Mas não tá na média, né Não tá na média O que é triste Mas tá aí Quem quiser usar A Dupla Ervilha Pode ser que no torneio que você jogue Ela se dê bem Você consegue umas 4 vitórias com esse deck Na liga que eu tô jogando aqui Liga de Jade, né Mano Me surpreendeu um pouquinho aqui Eu acho que a Vagem realmente Que me pegou de surpresa Ela ter ido mal Foi bem mal a Vagem, né Deixa nos comentários aí O deck que vocês fizeram, beleza? Mano, foi o seguinte Eu vou jogar de novo Com aquele deck de Ervilha lá Do modo história Torcer pra ver se aumenta o ponto Porque eu acho que não tem, né Muita coisa pra fazer aqui não, velho Ervilha é vantagem Eu testei o do Bulbolich Cês viram? Testei, inclusive, ele Sendo o deck do modo história, né Testei Ah, tem essa planta aqui Ela é ervilha também, né Mano Ah Essa aqui também é ervilha, né Vamos testar com essas plantas É que aí o problema é que o tronco Não ativa nelas, né Aí a planta perde muito Se o tronco não ativar Essa é a verdade Tentei esse parevilha aqui Que acredito que não seja interessante na arena Esse parevilha primitiva Eu vou repetir aquilo lá, galera É um deck simples esse deck aqui É um deck de boa de se fazer É... É isso Vou até junto com vocês aqui Faz sempre aqui no início, ó Sempre aqui no início Pra não correr risco Das Covas atrapalharem, né Vamos nessa Aí eu vou com... Vamos ver, ó Eu vou com calma primeiro, né Você vem aqui em cima Eu posso até fazer isso Que é custo zero mesmo, né No nível que tá ali Beleza E mais um aqui Sempre faça primeiro aí O tronco ali na frente Que ele é o que importa E ele que faz o deck ficar muito mais forte, né E agora vai enchendo o campo O bom desse deck também É que você não corre muito risco, né Você consegue montar o campo Sem sofrer praticamente Vem aqui em cima Em cima de novo Aqui embaixo Meu mouse tá com uns problemas Ele... Às vezes eu aperto o botão Ele não... Não ativa o botão Brincadeira Ó, o tronco lá de cima morreu A gente ativa de novo Pronto É isso Esse é o deck Que eu achei Que eu encontrei aí Pro modo história Acho que muitos de vocês Pensaram nisso aqui também, né A verdade é essa Tá aí, ó Eles tão vindo pelas laterais, né Mano Tentar... Não, eu usei errado Parabéns, burrão É um animal, né É um animal Tentar limpar essa lateral aí Tá complicado Pronto Limpamos a lateral E vambora Bom, posso até fazer mais dela aqui, ó Dá pra fazer E você vai fazendo, né Quando der pra fazer A gente vai fazendo lá Faz isso aqui E pode usar o adubo Já tá bom É isso que eu consegui de melhor Pro modo história Deve ter deck Ainda melhor que esse aqui Do modo história Mas É um bom deck, né Fala a verdade 24 milhões Tá bom Pena que não chegou nos 29 Que é a média Eu posso ter tido Má sorte também E pegado um cara Que fez muito ponto Pra sexta vitória Mas O cara na quinta vitória Ele tinha feito 22, né Então acho que 29 Tá interessante, né Com certeza Esse torneio É o torneio Com a maior média De pontuação Que eu joguei Quase deu pra melhorar Uma ervilha aqui Brincadeira Deixa eu ver aqui na loja Se dá pra melhorar alguma coisa Eu compro aqui E melhoro junto com vocês Ó Aqui 5 cópias Não faz diferença 20 cópias Não faz diferença ali Pra melhorar Que eu digo, né É isso Do mais Eu louco 40 cristais O que que vem nisso aqui? Deixa eu ver Douradinha Tá bom Do mais é isso, galera Terminamos aqui Os vídeos dessa arena Certo Eu vou tentar terminar Essa arena Normalmente Falta pouco ali Pra terminar Vou tentar terminar E Vai ter vídeo também Da próxima arena Beleza Terça-feira Sai o vídeo Quando começar a arena Da próxima planta Que deve ser A Vamportine O nome É uma das duas Ou é Vamportine Ali Deixa eu ver Ou é Vamportine Ou é Flor Meteorica Seguindo a ordem Que deve ser Vamportine A próxima arena Não veio nenhuma missão épica Não sei nem Que a planta faz direito Enfim Espero que vocês tenham gostado Se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo